Nesta terça-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, informou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial, subiu 0,35% em setembro. Em comparação a 2022, no mesmo mês, o IPCA 15 foi de 0,37%. Com os resultados divulgados na janela de 12 meses, o IPCA acumulou 5%. No ano de 2023, o acúmulo já atinge 3,74%. O principal responsável pelo impacto do mês de setembro foi a alta da gasolina, que subiu 5,18% no mês com impacto de 0,25 pontos percentuais. Nos resultados do IPCA de agosto, divulgados neste mês, o IBGE já mostrava que o combustível era o sub-item com maior inflação no ano. A prévia da inflação revela que a situação deve se agravar. As altas nos preços dos combustíveis no Brasil ocorrem principalmente porque grandes produtores de petróleo, como o Arábia Saudita e Rússia, cortaram parte da produção. Isso reduz a oferta de combustível internacionalmente e eleva o preço do barril do petróleo, gerando inflação global. O grupo de transportes teve alta de 2,02%, considerada a maior alta entre os grupos do IPCA 15. O índice pega por completo o reajuste para cima dos preços da gasolina e do diesel, anunciado pela Petrobras no dia 15 de agosto. O litro da gasolina subiu 0,41 centavos e do diesel, 0,78. Além da alta de 5,18% da gasolina, o diesel também teve alta expressiva de 17,93% no mês. O combustível tem papel importante na inflação de médio prazo, pois demanda reajustes de preços da cadeia logística de bens com alta dos fretes. O gás veicular teve uma discreta alta de 0,05%, já o etanol teve queda de 1,41%. Assim, o subgrupo de combustíveis fechou o mês em alta de 4,85%. E aí